o antigo Twitter. Hoje de manhã eu vi nas redes sociais, fui atrás ver se eu entrava na rede X, mas eu não tive essa sorte. Mas usuários têm relatado que estão conseguindo acessar a plataforma aqui no Brasil. A Anatel disse que os casos reportados de acesso estão sendo ainda verificados e que não houve mudança na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou a rede social aqui no país. Taísa Medeiros, traz para a gente as informações, já descobriram por que algumas pessoas conseguiram acessar o X e outras não? Essa pergunta ainda carece de resposta. A Anatel está indo atrás disso. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E aí após quase três semanas da decisão de bloquear o X no Brasil, alguns usuários puderam matar um pouco da saudade da plataforma que usavam há três semanas atrás e puderam entrar, então, por conta de algumas brechas que devem ter ficado nas tecnologias. É isso que é ventilado, mas a Anatel segue atrás dessa resposta. A gente entrou em contato com a assessoria da Agência Nacional de Telecomunicações. Eles disseram que estão verificando a situação e enfatizaram. Não existe nenhuma mudança na determinação feita pelo Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que desde o dia 30, o X está suspenso aqui no país pela determinação do ministro Alexandre de Moraes. Isso aconteceu depois que Elon Musk, o CEO da plataforma, foi intimado a apresentar o nome de um novo representante legal, depois de ter fechado o escritório e demitido os funcionários aqui no Brasil, mas isso não foi feito dentro do prazo de 24 horas que tinha sido determinado. Então, por isso, foi bloqueada a plataforma. Apesar do pagamento da multa que foi feito por meio do bloqueio dos bens judiciais e dos ativos financeiros da plataforma X e também da empresa Starlink, que também pertence a Elon Musk, foi um pagamento por bloqueio, não foi um pagamento espontâneo. Apesar disso ter acontecido, a plataforma segue bloqueada porque ainda existem outros descumprimentos de ordens judiciais aqui no Brasil. Por exemplo, o nome do representante legal, que segue não sendo apresentado. Então, por conta disso, não houve nenhuma mudança em relação ao bloqueio. Isso deve permanecer. As multas, que eram na ordem dos 18,3 milhões de reais, por conta de desobediências a ordens judiciais, foram pagas por meio desse bloqueio. A gente, é claro, segue acompanhando e questionando a Anatel a respeito do motivo dessas pessoas terem conseguido acessar a plataforma bloqueada no Brasil. Volto com você, Uribe. Foi um pagamento de multa fórceps, não foi o Elon Musk que pagou. Foi congelado e utilizaram esses recursos congelados para pagar as multas. Obrigado, Thaisa, pelas informações.